oi meus amores tudo bem com vocês espero muito que sim que tudo esteja bem hoje estou indo para o shopping carrefour belfort roxo e vamos gravar pra vocês tudo que tiver em promoção lá pra vocês tá bom meus amores é tem bastante ovos de páscoa já começaram a montar e a gente vai mostrar de promoção pra vocês e vão que a gente se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa aquele like para ajudar o nosso canal a crescer e se comentem e Mike para dar o like para dar o like compartilhe para todos os seus amigos tá bom meus amores vamos com a gente e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí